Eu fui convidada para falar para vocês a respeito de como nós podemos reduzir as possibilidades de termos o AVC, que é uma doença vascular do cérebro, que é popularmente conhecida como derrame. E a nossa dica de hoje é diminua o estresse. Mas sabe-se que indivíduos que são mais estressados têm 50% de chances a mais de desenvolver o AVC ou o derrame. Então a dica de hoje é faça atividades que são relaxantes, atividades que são prazerosas, de modo que você consiga diminuir o estresse. Essa é a dica de hoje.